Que alegria estar aqui, uma excelente noite para você que nos acompanha, e nos dá o privilégio da sua audiência diariamente aqui na tela da TV que mostra você. Programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das sete às sete e meia da noite, no Canal 23, e simultaneamente em nossas redes sociais. É com muita alegria que a gente fala sobre aqueles assuntos mais importantes, não só da região de Franca, mas também contextualizando a informação com os principais fatos do Brasil. Nós vamos falar sobre a geração de empregos. Janeiro foi um ano positivo, um mês na verdade, positivo na geração de empregos aqui para Franca. Nós tivemos quase 2.800 vagas com carteira assinada, com vagas já com registro em carteira, e esse número também apontou um crescimento em nível nacional. Isso no mês de janeiro, depois de quedas sucessivas. Nós lembramos, falamos aqui dos resultados que não foram positivos no ano passado, e é claro que a gente vai acompanhando todas as informações e traz para você aqui no JE23 essa informação. Um outro projeto super bacana, que é o projeto da Aldeia da Cidadania, que aconteceu aqui na região. Você está vendo as imagens? Algo muito bacana, atendimento mais de 3.500 pessoas, um projeto que leva prestação de serviços, orientação, exames também. Muito bacana, isso aconteceu aqui na região de Franca. Nós vamos falar sobre esse assunto também na edição do projeto, na edição do JR23. E é claro que tem as informações do Mundo da Bola, domingo é dia de lotar o lanchão, mas nós temos aí também amanhã já o início das semifinais do Campeonato Paulista, o Paulistão. Pois é, a equipe do Palmeiras joga na quinta-feira, o Santos joga amanhã, e a gente vai falar sobre isso, né, sobre os dois clubes, os grandes, né, Santos e Palmeiras, que vem aí em busca de mais uma disputa na final. Novo Horizontino e Bragantino tentam dificultar a vida dessas grandes equipes. Vamos falar também da equipe da Francana, que lança uma promoção para lotar o lanchão. Francana tem a melhor campanha do campeonato, é a líder, já está classificada, melhor mandante do Campeonato Paulista 4, e convida o torcedor para lotar o lanchão no sábado, agora na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 4. Tudo isso e muito mais você vê a partir de agora no JR23. Basta olhar para o lado ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca É a nossa Franca É a nossa Franca Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Sicredi Valor Sustentável Está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicredi tem valor E pode dar prêmios Consulte o regulamento no site sicredi.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Estamos de volta e o JRE23 fala sobre a geração de empregos Nesse ano de 2024 Números que não foram tão positivos Até o encerramento do ano passado Nós falamos sobre esse acompanhamento E agora também já com os dados divulgados Já deste primeiro mês do ano de 2024 Janeiro Vão divulgando os dados E a gente vai passando para você Já coloca as imagens na tela A Fundação SEAD Que é o Sistema Estadual de Análise de Dados Apontou 2.798 empregos Com carteira assinada Criados na região de Franca No mês de janeiro Com o final dos contratos temporários E demissões para enxugar a folha salarial em dezembro Janeiro Comumente é marcado pelas recontratações na indústria Que se destacou Com abertura de 1.486 vagas Na segunda colocação Aparecem serviços com 519 novas vagas Enquanto a construção fecha o pódio com 466 Agricultura, pecuária e pesca Somaram 426 empregados criados Já o comércio Foi o setor que encerrou O primeiro mês do ano no negativo Com o fechamento de 99 vagas Ainda também, de acordo com as informações No estado de São Paulo Os empregos com carteira assinada Subiram 0,3% Foram 639 mil contratações Contra 601 mil demissões Totalizando um saldo de 38 mil vagas geradas O resultado contribuiu para o estoque Atingir 13 milhões 900 mil postos Formais no estado de São Paulo Esses dados foram divulgados recentemente E vem acompanhando uma tendência Que também se repercutiu Ou que traduziu a geração de empregos Também em todo o Brasil Vamos acompanhar na reportagem O Douglas conseguiu uma vaga de emprego Como vendedor em janeiro Era o posto que ele esperava Numa loja com muito movimento Para ganhar uma boa comissão Consegui quitar meu carro A gente consegue ter um crédito maior Então é muito bom Estou muito satisfeito, estou muito feliz Em janeiro, o Brasil registrou saldo positivo De mais de 180 mil postos de trabalho Com carteira assinada Quatro dos cinco grupos de atividades econômicas Tiveram saldos positivos De criação de empregos formais O destaque ficou para o setor de serviços Com mais de 80 mil postos de trabalho Em seguida, aparece a indústria Com 67 mil postos Na sequência, vem a construção civil Com 49 mil postos E a agropecuária Com quase 22 mil O comércio registrou saldo negativo De 38 mil empregos Todas as regiões brasileiras Apresentaram saldo positivo de empregos A região sul foi a que mais empregou Com 67 mil novas vagas Já a região norte Apresentou o resultado menor 4 mil novos postos Apesar do início da queda Disse mês a mês Não sei se não testemunha disso É insuficiente a redução dos juros É preciso acelerar ainda mais É preciso ter um juros compatível O juros brasileiro Ele é o segundo maior juros praticado do planeta Isso é um elemento que influencia Fortemente pode conversar com qualquer empresário Que vai dizer Olha, os juros atrapalham E no próximo bloco Um projeto super bacana Que atendeu mais de 3.500 pessoas É o Aldeia da Cidadania Então daqui a pouquinho a gente fala É só ficar ligado aqui No JR23 Até já Basta olhar pro lado Ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado e pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa franca Música 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 Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe. Estamos de volta com o JR23 sempre trazendo as informações importantes que acontecem não só em Franca, mas também em toda a nossa região. E um projeto super bacana, a gente vai colocar aqui no telão da notícia para você as informações, inclusive. Você já está acompanhando esse projeto, aconteceu nesse último final de semana, foi no sábado, né produção? No sábado, com muita atividade, com muita conscientização e orientação para a população. Mais de 3.500 pessoas, na verdade, foram atendidas por esse projeto. Muito bacana. Pode encher o telão agora com as imagens, né, para a gente acompanhar. Para você que tem aqui no JR23 todas as informações relacionadas não só da cidade de Franca, mas também aquilo que acontece em toda a região. É destaque aqui também no JR23. Esse projeto, na verdade, é desenvolvido pela Eletrobras e realizou, neste final de semana, o projeto Aldeia da Cidadania, que oferece à população serviços gratuitos de saúde e orientações. Também a emissão de documentos, além de atividades culturais e de lazer. Tudo isso voltado às comunidades vizinhas, às usinas hidrelétricas Luiz Carlos Barreto de Carvalho e Mascarinhas de Moraes, operadas pela Eletrobras Furnas. O projeto atendeu em Ibiraci, cidade vizinha a Franca, mais de 3.500 pessoas que passaram pela Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas Zecão, no bairro Alto da Boa Vista. O atendimento aconteceu durante o dia todo. Começou às 9 da manhã, foi até às 4 da tarde. Os participantes fizeram consultas médicas de pediatria e oftalmologia, também atendimento odontológico, a ferição de pressão arterial e o colesterol. Também teve caminhada, distribuição de óculos e ainda também, durante o evento, distribuição de mudas de espécies nativas da região, cultivadas no horto da usina Mascarinhas de Moraes. Além de uma série de atividades para o público infantil. Além do apoio da Prefeitura, o evento contou com a participação de 84 voluntários. Só para você ter uma ideia, o Aldeia da Cidadania foi criado em 2003 e soma mais de 60 edições em diferentes municípios brasileiros. O projeto, inclusive, está alinhado com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que tem como objetivo implementar o desenvolvimento. E quem fala aqui no JR23, aqui na TV Franca, é o gerente de operações da usina Mascarinhas de Moraes, o Gustavo Moreira Granzotto. Fala sobre as ações realizadas e a importância do projeto Aldeia da Cidadania. Esse projeto nosso visa o desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável de todas as comunidades em torno dos nossos empreendimentos. Então, assim, é um tipo de alegria muito grande para a gente da Eletrobras trazer todos os serviços de cultura, lazer, cidadania, saúde para a população das comunidades. Muito bacana, né? Parabéns aí pela iniciativa e que essa iniciativa sirva de exemplo também para que outras nesse modelo sejam realizadas, levando aí a prestação de serviços, a orientação para a população das cidades aqui da nossa região. Sete horas e dezesseis minutos, a gente fala sobre saúde e não só com a preocupação da dengue. Os casos de chikungunya também estão aumentando. A arquiteta Tainá já pegou dengue e chikungunya, duas doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. No caso dela, os sintomas da chikungunya foram muito piores. Ficava na cama parada e eu sentia dor nas articulações e eu sentia dor o tempo todo. Depois, eu sentia dor nas articulações e eu fiquei tipo um mês e meio sentindo dor nas articulações pequenas e nas grandes já tinham passado. Não é só a dengue que preocupa este ano. Em menos de três meses, já são mais de 97 mil casos de chikungunya, bem mais da metade do registrado em todo o ano passado. Até agora, 36 pessoas morreram por causa da doença e mais de 70 mortes estão em investigação. Os sintomas são parecidos com os da dengue, com febre e dores pelo corpo. Mas no caso da chikungunya, a chance de morte é maior e as dores nas articulações podem se estender por meses e até anos. Cerca de 30% dos casos vão ter dores articulares, dor nas juntas, nas articulações do corpo, por até seis meses. E ainda 30% desses vão ter dores articulares por períodos ainda maiores. Então, ela gera um peso sobre o sistema de saúde que vai exigir do sistema de saúde fisioterapia, acupuntura, psicólogos, para lidar com essa consequência. Segundo o sanitarista, como o número de infectados por dengue em 2024 foi muito acima da média, a expectativa é que a chikungunya predomine no ano que vem. O desafio que nós temos é como sociedade exercer a pressão no momento certo. Por quê? Porque muitas vezes o número de agentes de endemia aumenta no momento da epidemia. Então, eu vou mitigar, eu vou reduzir o impacto da epidemia. Mas o momento certo de ter um volume grande de agentes de endemia é no final do inverno, para que no começo das chuvas eu consiga remover todos os criadores e assim eu não aumente muito a população do vetor do Aedes aegypti. Daí a importância, né, que eu sempre digo aqui no JR23, do combate, né, e da prevenção, não só nessa época, mas durante o ano todo. Sete horas e dezenove minutos, o JR23 vai para mais um intervalo. E já já a gente fala sobre a Francana, líder já classificada e tem promoção de ingressos para lotar o lanchão no sábado, quando tem a última rodada da primeira fase. E tem decisão também do Campeonato Paulista, o Paulistão. Santos e Palmeiras enfrentam os seus adversários já a partir de amanhã. Até já! Mas hoje corre mais ligeira ainda, essa é a nossa franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa franca. Tchau! 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 Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM R$ 2.500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Estamos de volta aqui com o JR23 trazendo informações importantes. No sábado é dia de lotar o lanchão. É a equipe da Associação Atlética Francana em Serras a primeira fase na competição contra a equipe do América. Pode colocar as imagens aí do estádio municipal José Lancha Filho porque a Francana segue com uma excelente temporada nesse ano de 2024. E depende apenas de si para terminar como líder da competição. A veterana enfrenta a equipe do América que vive aí uma situação realmente difícil. Enquanto a equipe da Francana é a líder já classificada com a melhor campanha, melhor ataque da competição. A equipe da Francana, só para você ter uma ideia, tem 29 pontos na competição, a equipe da veterana. E ganhou todos os jogos que disputou aí no lanchão. Vai em busca da sua oitava vitória em casa, a equipe da Francana. Para isso, convida o torcedor para estar presente, para dar o incentivo, para na verdade coroar essa primeira fase como líder da competição e com 100% de aproveitamento nos jogos em casa. O jogo vai acontecer às 3 horas da tarde no sábado. Aliás, todos os jogos do Campeonato Paulista 4 acontecem no sabadão às 3 horas. E aí nós teremos a formação do G8, que são os oito clubes que avançam para a próxima fase da competição. Francana, São Carlense, Quinze de Jaú e Barretos já garantiram as suas vagas. Restam ainda quatro vagas que podem ter aquela mexida já com a última rodada. E lá embaixo os dois últimos que serão rebaixados. O último colocado hoje é exatamente o próximo adversário da Francana. É o líder contra o Lanterna no sabadão. E para tentar atrair o torcedor, para chamar o apoio da torcida da Francana, a comissão, a diretoria da Francana faz aí uma promoção. Nós temos aí, nós vamos colocar para você aqui na tela do JRE 23, é futebol e torcida, todos juntos. Essa é a campanha aí lançada pela Francana, já para estimular. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje, para sábado, 3 horas da tarde. Francana e a equipe do América de Rio Preto, último jogo da primeira fase do Campeonato Paulista 4. E aí os ingressos, né, eles têm que ser comprados de forma antecipada, de hoje até a próxima sexta-feira. Então o torcedor está sendo convidado para dar o seu incentivo à equipe da Francana. R$ 15,00 a arquibancada, R$ 30,00 a numerada. Mas atenção, só vale esse valor para quem comprar antecipado. De hoje, né, começou hoje, às duas da tarde, vai até sexta-feira. Das duas às cinco e meia, tá aí, ó. Na tela para você, vai até sexta-feira, sempre as vendas na Francana Store. Das duas da tarde às cinco e meia da tarde, na loja que fica bem ao lado ali das bilheterias do Estádio Municipal José Lancha Filho, na Avenida Lázaro de Souza Campos. E a gente tem mais informações também do Campeonato Paulista 4. Pode jogar na tela. Você vai acompanhar as informações da última rodada, né, que acontece no sabadão. Jogos todos no mesmo horário. União Barbarense de Abaquara, São Carlense e Equipe do Vossen, Osasco Aldax e Penapolense, Francana recebendo o América, Rio Branco Independente, Nacional e SCA Brasil, Taqualitinga e a equipe do Joseense, Barretos e a equipe do 15 de Jaú. Como eu já havia dito, Francana, São Carlense, 15 de Jaú e Barretos já garantiram as suas respectivas classificações, já com os resultados da rodada passada, a rodada anterior. E a gente continua trazendo aqui também as informações do Mundo da Bola para você, porque o Paulistão já começa as decisões da equipe do Palmeiras e também do Santos. O Santos é o primeiro, né, do Vitor Hugo, está torcendo para vencer a equipe do Red Bull Bragantino. Duelo difícil para a equipe do Peixe nessa fase semifinal. Aliás, a equipe do Santos conta com um jogador que foi contratado em dezembro do ano passado, que é o Rainer. Esse aí que aparece nas imagens, chegou ao Santos com um olhar de desconfiança, o atleta de 28 anos foi ganhando aí a confiança não só do técnico, mas o apoio da torcida e tem sido um dos principais nomes da equipe semifinalista. Além da velocidade, ele vem se destacando pela polivalência, pois ela terá o direito de origem, mas também joga pela canhota. E com o Rainer à disposição, o Santos enfrenta então amanhã, às oito e meia da noite, a equipe do Bragantino. O próprio Rainer fala sobre essa confiança e acredita, o jogo vai ser lá na casa do Corinthians, na Arena Neoquímica. Mas o Santos é quem vai jogar e conta com o apoio da torcida. Estou colhendo frutos de um trabalho bem forte que eu venho fazendo. E isso é bom, esse destaque é sempre bom. Bom que o trabalho que você está exercendo está fazendo bem. Já atuei de lateral esquerda algumas vezes, não vejo dificuldade. Às vezes, para enquadrar o corpo, para dar um passe de esquerda mais forte, para ajudar o companheiro, mas a gente vai acertando isso aí, não vejo dificuldade. Ele me ajuda bastante, me orienta bastante nos posicionamentos, no ajuste de corpo, então ele me ajuda bastante. Casa cheia com certeza vai estar, porque a torcida do Santos não dá para falar essa palavra. Mas acredito que seja casa cheia, independente do lugar que a gente jogar, a gente vai estar preparado e vamos fazer um bom trabalho. Bom, e para quem não sabe, é jogo único, né? Se ficar aí, é claro, empatado no tempo normal, vai para as penalidades, meu amigo. A gemoção, Santos e a equipe do Bragantino. O Bragantino que vem fazendo não só esse campeonato, mas os últimos anos aí, também de encher os olhos do torcedor de Bragança Paulista. Depois de amanhã, é a Vessar de quem? Este time aí, coloca as imagens na tela. É o Palmeiras, que inclusive já está treinando no Allianz Parque, que foi liberado pela Federação Paulista para a disputa das semifinais contra a equipe do Novo Horizontino. O jogo será na quinta-feira, às 9h35 da noite. O técnico Abel Ferreira e a comissão vêm fazendo aí diferentes tipos de enfrentamentos de contra-ataque e defesa. Único presente nas últimas 11 semifinais do Campeonato Paulista, o Palmeiras busca chegar à 17ª decisão do estadual na história, incluindo jogos de empate de edições em pontos corridos. Segundo a quinta equipe, a seguida, seria um novo recorde para o Palmeiras atingir essa 17ª decisão. Mas, para isso, tem que passar pelo Novo Horizontino, que eliminou nada mais, nada menos do que a equipe do São Paulo. Rafael Veiga falou sobre os treinos intensificados, principalmente na parte física, nos últimos dias. Isso é bom, porque faz com que cada jogador se torne ainda mais completo, e podendo fazer com que o Abel utilize diversas possibilidades do jogo. O nosso time realmente está jogando um pouco diferente do que a gente já vinha jogando nos últimos anos. Acho que, principalmente nesse jogo contra a Ponte, a gente conseguiu entender bem essa situação, as movimentações, os espaços. Eu acho que a gente tende a crescer muito. É uma formação que nos ajuda, às vezes a gente fica até mais com a bola, e entrar na área com mais gente para cabecear, tanto que a gente faz bastante gol de cruzamento. Eu acho que é isso. O Novo Horizontino provou que é um grande time. Realmente, jogar contra o São Paulo lá, eles nos pênaltis e ganhar, eles foram bem. A gente tem que valorizar isso também. Respeitar o jeito, acredito, de respeitá-los. Fazer o nosso melhor, colocar toda a nossa intensidade e força em campo, para a gente ganhar o jogo, porque a gente sabe que em jogos decisivos, ainda mais quando é um jogo só, os detalhes podem definir uma partida. É isso aí. Fortes emoções no Paulistão. Amanhã tem mais aqui no JR23. Às sete da noite a gente se encontra. Valeu. Uma ótima terça. Tchau. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência, muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Tchau. Tchau. Uma nova opção, dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicrede Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicrede tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicrede.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe.